Gutenberg, vamos falar agora de João Pessoa, que embora nós estejamos aqui no sertão da Paraíba, temos uma audiência excelente na capital João Pessoa e no início dessa semana divulgada a pesquisa apontando aí o favoritismo de Cícero Lucena e o que surpreendeu muitas pessoas foi o fato de Ricardo Coutinho aparecer em terceiro lugar. Como é que Gutenberg analisa essa pesquisa? Alguma novidade ou não na sua opinião? Olha, eu fiz uma crítica hoje no meu programa de rádio, na Rádio Arapuã, porque o Ibope normalmente a margem de erro era de dois pontos, dois pontos para mais ou dois pontos para menos. Se o cidadão tinha 20, ele podia chegar a 22, então a 18. A gente tem notícia que o Ibope já fez margem de erro de três pontos. Três pontos para cima e três pontos para baixo. Agora, para essa pesquisa, quatro pontos com a margem de erro. Se o cidadão tem 20, ele pode ter 24 ou pode ter 16. Olha a distância de 16 para 24. Então, eu disse que essa pesquisa é um melé do Ibope, ganhou dinheiro fácil da TV Cabo Branco e da Globo para tentar agradar todo mundo, porque o Ibope tem muito medo de trabalhar na Paraíba, que sempre leva couro, porque não aplica, não coloca seus melhores quadros para fazer o trabalho de campo na Paraíba. Minha primeira crítica já foi essa. Uma margem de erro. O quinto colocado pode estar empatado, tecnicamente, com o primeiro. Então, foi a minha primeira crítica. A minha surpresa, Rui Carneiro na frente de Edilma, para mim foi uma surpresa. Ele com sete pontos, ela com apenas cinco. Outra surpresa foi a pouca rejeição de Nilvan Ferreira, que o candidato que está aí entre os três primeiros, como estou embolado ali, Cícero, Nilvan e Ricardo, é plausível uma rejeição alta. Mas Nilvan teve a menor rejeição dos três mais lembrados. Ou seja, a pesquisa aponta um caminho. Primeiro caminho, a liderança de um candidato de centro, que é Cícero. Um candidato da direita, que é Nilvan. E um candidato da esquerda, que é Ricardo. Dois apenas irão para o segundo turno. Eu acredito que o segundo turno vai ter um candidato da direita e um candidato da esquerda. Então, eu fico com medo de que Cícero seja sacrificado por essa briga. E todo mundo sabe que Nilvan brigava com Ricardo, lá atrás. Não tenho dúvida que Ricardo talvez seja um beneficiado da esquerda. Porque só tem a candidatura dele forte, que Anísio só tem 1%. Se bem que Anísio foi uma desvantagem para ele. Ele ficou o tempo todo brigando para ser candidato. Vem ganhar a condição de candidato agora, no dia da pesquisa. Então, o jogo vai começar para Anísio agora. Mas, de toda forma, eu acho que Ricardo leva uma certa vantagem como o único candidato, o mais forte da esquerda. Acho que Ricardo vai brigar com o candidato da direita ou do centro. A tendência é que ele brinque com o candidato da direita, que seria Nilvan, Ricardo e Nilvan. Mas Cícero está muito forte com o apoio do governador e o apoio do esquemão, que vem de Cícero o candidato mais maduro, mais experiente e preparado para esse momento. É a minha visão rápida da pesquisa Ibope. Gutenberg, e o nome de Edilma? Edilma, candidata de Cartacho em João Pessoa, aparecendo com 5% nessa pesquisa Ibope. Causa surpresa, Gutenberg? Ou é normal, em um pleito como esse, Edilma não é política, ela nunca disputou nenhum cargo eletivo, lhe surpreende ou não? Não, para mim não. Eu vim cantando essa bola. Cartacho conseguiu cometer todos os erros que um administrador e político, no poder, bem avaliado, cometeu. Ele ensaiou quatro candidaturas, sendo que três era só para enganar. Todo mundo percebeu, inclusive os três pré-candidatos que não foram escolhidos. Inicialmente era só três candidatos. Na reta final ele coloca um quarto candidato que era o que ele queria, no caso é Dilma, sua concunhada. E aí foi um erro fatal. Ele demorou a escolher, ele também cometeu o pecado de não querer tomar decisões, ficou sempre na dúvida, ensaiou um esquemão com a esquerda de uma candidatura única. Ele foi negociar e depois pulou fora. São erros sucessivos. Errou na escolha de Edilma. Se ele queria Edilma, ele tinha que ter preparado Edilma há um ano atrás. Se Edilma tem sido preparada, agora não. Ela era competitiva. Um governo relativamente bem avaliado, se bem que a análise e avaliação que a pesquisa IBOC faz lhe bota muito abaixo. Ele já teve 57, 53% de aprovação. Caiu para 38%. Também está enfrentando dificuldade, cartacho, por esses erros todos que ele cometeu. Ela só está a baixa perspectiva de intenção e de voto de Edilma é fruto dos erros de cartacho.